Na aula de hoje você vai aprender a concatenar valores do tipo contábil no Excel de uma forma simples e rápida. Então segura aí que depois eu venho e vou te mostrar passo a passo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é Cláudio Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. E se você quer aprender sobre essa ferramenta incrível que é o Excel e também sobre Power BI, planilhas Google, Word, PowerPoint e outras ferramentas do Office, esse canal foi feito exclusivamente para você, então não perca a chance de aprender gratuitamente. Então já se inscreva nesse canal, toque no sininho de notificações, assim você vai ser notificado sempre que nós lançarmos uma aula nova. E semanalmente estamos lançando aulas, beleza? Curta essa aula, deixe seu comentário sobre o que achou, sugestões de novos vídeos, enfim. E manda para frente esse vídeo, pessoal. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, assim você ajuda o canal e nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito para você. Fechado? Conto com você. Então vamos lá. Pessoal, nós precisamos fazer uma concatenação. De quê? De uma frase que nós temos aqui e de um valor que está formatado de maneira contábil. E nós precisamos do resultado dessa maneira. Quero 50 reais dessa maneira. Por que essa aula é importante? Essa aula é de extrema importância pelo fato de que muitos usuários não conseguem. E eu vou mostrar exatamente o porquê. Eu vou apagar isso aqui. E aí eu vou fazer a concatenação como nós costumamos fazer. Eu vou chamar a função concat igual concat. Concat ou concatenar, tá pessoal? Se você tiver uma versão mais antiga, vai ser concatenar. O resultado é o mesmo. Se você também preferir fazer utilizando o e-comercial em vez da função, também pode ficar à vantagem. Então como que funciona? Eu pego o texto, né? Esse primeiro texto aqui. Que eu já deixei inclusive com espaço na frente dos dois pontos. Tá? Pra facilitar. E aí o que a pessoa faz? Ela vem aqui e faz aqui o seguinte. Clica nesse outro. Quando ela fecha o parênteses e dá enter, ela tem uma surpresa. Ele vem assim. Quero 50, mas só os 50. E não os 50 reais. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma máscara. Quando você clica neste valor e vem aqui na barra de fórmulas, observe que o valor realmente é 50 reais. Certo? Então nós precisamos corrigir isso e como? Olha a solução que muita gente encontra. Muita gente faz isso aqui. Vem aqui no meio e faz isso aqui. Vem pro final e faz isso aqui. Olha que legal. Deu certo. Agora eu vou arrastar até embaixo e olha o que aconteceu. Esse valor aqui veio sem um ponto. Do 7.841. Esse 130 aqui até que ficou certinho. Mas e se aqui eu tivesse 150 reais e 20 centavos? Olha o que ia acontecer. Percebendo que dessa maneira não é o ideal? Então vamos lá. Eu vou te mostrar agora uma maneira incrível e correta de fazer. Pessoal, percebem que eu já deixei um espaço aqui depois dos dois pontos. Isso é só pra facilitar, tá bom? Isso aqui não interfere em nada não. Só pra mim não ter que colocar um caractere a mais ali dentro da minha função. Eu já preferi deixar o espaço aqui. Mas eu poderia criar um texto depois, um espacinho ali. Estava tudo certo, tá? Eu vou chamar a função concat ou concatenar, dependendo da sua versão. Vou utilizar o e-comercial. Como eu já falei, funciona da mesma maneira. Vou pegar o primeiro texto, que é quero. Ponto e vírgula. E agora antes de chamar o valor, eu vou abrir a função texto. O que é que faz a função texto? Ela pega um valor numérico e transforma esse valor pra um formato desejado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor, que é o 50, que está aqui na célula C3, ponto e vírgula. E eu vou colocar um formato. E qual o formato que eu vou colocar? Eu vou colar um formato que eu já tenho aqui, entre aspas. Não se preocupe que isso aqui é uma máscara e essa máscara vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Além dessa máscara, na descrição do vídeo nós também temos um link pro nosso curso de Excel completo. Curso de Power BI também. Então é só você clicar no link desse curso que você vai ser direcionado pra nossa página. Lá você vai aprender não só esse macete, mas diversas outras funções e funcionalidades do Excel. Além de você ter planilha pra baixar e acompanhar junto com o professor, suporte aos alunos, um fórum exclusivo só pros alunos, certificação no final, aulas incríveis. Estamos sempre atualizando o curso, então é algo fenomenal. Vai ser um prazer ter você no nosso time de alunos. Então, venha fazer parte e vamos nessa continuar aprendendo. Pessoal, o que é que acontece? Vou fechar o parênteses aqui. Isso aqui são duas máscaras, na verdade. A primeira, pra números positivos. E a segunda, pra números negativos. O que é que eu tô dizendo? Dizendo o seguinte. Olha, transforme esse valor de 50, tá na C3. Se positivo, pra esse formato. Onde você vai colocar o R, o cifrão. E essas hashtags, jogos da Vera, cerquilha, não sei como é que se chama na sua região. Elas representam os valores. Já com o ponto, as vírgulas, tudo configurado direitinho, pessoal. Tanto pra valores positivos, como pra negativos, se for o caso. Então, já pego aqui, tá? Não se esqueça que tá aqui na descrição. Quando eu pressionar Enter, ele vai dizer aqui que tá faltando um parênteses, né? Vou dar o OK. Beleza. E já tem o valor aqui. Agora, é só eu arrastar esse valor aqui até embaixo. E olha que legal. Eu tenho os valores. Vou usar o pincel de formatação. Pra formatar isso aqui da maneira que eu preciso. E pronto. Veja que legal. Eu tenho os valores concatenados da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que essa dica vai ser muito útil pra você fazer concatenações. Se você já sabia, coloca aqui nos comentários. Se é uma surpresa pra você, também coloque nos comentários. Pra nos ajudar. É isso aí. Um abraço. E até a próxima.